Olá pessoal, segue mais uma edição do Educar em Casa, segundo ano disciplina matemática professora Bárbara Pinto. Roteiros, medidas de comprimento, de massa, de capacidade. Então aqui você pode estar observando que existem vários instrumentos para medida. Réguas, balanças, vamos conhecer um pouco mais, tá? Grandezas e medidas. Tudo aquilo que pode ser medido, contado, tem grandezas e medidas. Elas podem ter suas medidas aumentadas e também diminuídas. Por exemplo, o comprimento de uma calça, o comprimento de uma área, a capacidade, a massa, o volume, a superfície, a velocidade de um carro, o tempo, ou seja, as horas, etc. Medir significa comparar uma grandeza com outra da mesma espécie. Para comparar nós usamos algumas coisas como características, ou seja, tamanho, peso, volume, etc. O padrão de medidas é metro, quilos, litros, etc. Os instrumentos são, ou os instrumentos como régua, fita métrica, balanços, relógio e cronômetros. Então, para comparar uma coisa ou outra, eu vou estar diferenciando o quê? Tamanhos, por tamanho, por quilo e com um instrumento. Tá vendo como as coisas, elas se encaixam? Medidas de comprimento. Então, o metro é a unidade principal das medidas de comprimento, certo? Medidas de comprimento. Podemos utilizar vários instrumentos para medir os comprimentos. A fita métrica, o metro de logística, a trena, não é? E podem ser usados. A fita métrica pode ser usada pelas costureiras. O metro de logística pode estar usando para medir as fitas ou também os tecidos. E a trena, que pode ser usada para se medir os terrenos, os lotes. Esse daqui, gente, olha, é um metro articulado. Ele faz um vai e vem e depois ele fecha. É uma régua diferenciada que os pedreiros, eles medem isso. Eles utilizam esse instrumento para estar medindo as paredes. Não é reto, certo? Ela é articulada. Por quê? Porque é como se ele tivesse algumas dobraduras. É como se ele estivesse... É! Ele se dobra, né? Para você poder esticar certinho e ficar retinho para se medir uma parede. Quando nós queremos medir pequenos comprimentos, nós podemos utilizar a régua. Então, o que acontece? Se você quiser, de repente, medir, ter a medida do seu caderno, você pode estar utilizando a régua. Se você quer medir o seu lápis, o tamanho dele, pode estar utilizando também a régua como um instrumento de medida de comprimento. Olha, gente, como você pode estar observando, aqui são as primeiras referências de medidas. Ou seja, não se tinha tanta precisão nas medidas. Por quê? Imagina aí, se a minha mão tem o seu tamanho para se medir alguma coisa. O nosso corpo, ele se diferencia de pessoa para pessoa. Não é verdade? Então, o que acontece? Eles não eram instrumentos com tanta precisão como se tem hoje. Com a balança, com a régua, né? Que você tem algo, digamos assim, universal. Aonde, em qualquer lugar que você chegue, a exatidão vai ser sempre a mesma. Tá bom? Medida de comprimento. A unidade fundamental de medida de comprimento é o quê? É o metro. O símbolo do metro é representado pela letra M ou N. Para medir os comprimentos de estradas e ruas ou distâncias entre cidades ou entre terra e lua, usamos o quê? O quilômetro. O símbolo do quilômetro é KM. Para medir pequenos comprimentos, como a largura do caderno, a altura do corpo ou a espessura de um vidro, usa-se o centímetro. Certo? E o símbolo do centímetro é CM. A régua é um instrumento de medida do comprimento e ela está dividida em partes iguais, mínimas, que são chamadas de centímetros. Certo? Então, o que acontece? Quais são as unidades principais? Metros, quilômetros, centímetros. Medida de capacidade. Os produtos contidos no refrigerante, no óleo ou no detergente. E no detergente eles são o quê? Líquidos. Para medir a quantidade do líquido, nós usamos a unidade fundamental de volume. Pensa aí como é que a gente pode estar medindo. Pode-se medir um líquido de acordo com as unidades de medida de comprimento? Não, elas se diferenciam, tá? Então, o que acontece? A unidade fundamental do volume é o litro. O símbolo do litro é característico, é caracterizado pela letra L ou L, tá? Em muitos recipientes cabem mais de um litro, outros menos, que é um litro. E para medir as pequenas quantidades de litros que cabem num copo ou xícara, usamos mililitros. O símbolo do mililitro é ML. Ou seja, mil também representa, por exemplo, um litro, certo? Você toma um litro de suco. Se é menos de um litro, eu vou o quê? Ter a medida da metade. Ou seja, eu tenho 500 ml ou 200 ml de suco. Eu não tenho um litro, eu não formo mil. Então, toda quantidade menor de mil, eu leio ML. Medida de massa. Medida de massa, popularmente, usamos a palavra peso para medir a massa. Quando pesamos alguma coisa ou pessoa, nós estamos medindo a massa. Quando você se mede, vai ali na balança, vê o seu peso, você está medindo a sua massa corporal, tá? A unidade de medida é o quilograma. O símbolo do quilograma é Kg. Para medir pequenas massas ou produtos de peso menor que um quilo, utilizamos o grama. Então, a referência é mil. Então, se eu tenho menos, eu vou falar o quê? Eu vou ler por grama. Certo? Me dê aí um quilo de carne. Aí, ó. Um quilo de carne refere-se a mil. Quando eu falo assim, me dê aí 200 gramas. Eu não falo 200 quilos. Se é menos do que mil, eu vou ler grama. Eu vou falar grama. O símbolo do grama é G ou G. O quilograma é também chamado de quilo. Ó, dê aí um quilo de tomate. Me dê aí 300 gramas de mussarela. Tudo isso aí eu vou estar o quê? Ter a medida do peso. Eu vou ver a massa desse produto, tá ok? Então, aqui existe alguns tipos de balanças só pra gente estar conhecendo a variedade de balanças que temos. Então, aqui muitas pessoas utilizam pra pegar a massa corporal. Ó, você utiliza essa. Já pra se ter o peso ideal dos seus produtos no supermercado, no açougue, na padaria. Que hoje em dia a gente compra o pão no quilo. Aqui na nossa cidade, geralmente acontece isso. Não sei na sua. Utiliza-se também esse tipo de balança. Esse também já serve pra você medir a altura e também o peso de uma pessoa, tá? Ali também já é outro tipo de balança, que também serve pra medir produtos. Ali dá pra medir, como você pode estar observando. É, como se fosse um berçáriozinho, mas ali pra ter a medida da criança certinha. Na hora que a pediatra vai estar fazendo a medida certa. A corpórea da massa da criança, do bebê. Complete as frases usando os nomes dos instrumentos e das imagens. Então, aqui ó, a costureira usa, muito bem, a fita métrica. Exatamente isso daqui, para tirar as medidas da freguesa. O aluno usa a... Isso mesmo, ó, pequenos objetos. Eu vou estar utilizando a régua na escola. O pedreiro usa a trena para estar medindo, né, a área. Pra poder estar realmente trabalhando e fazer a metragem correta. De paredes ou outras coisas mais. Segunda questão. Marque o X nos produtos que se vende em gramas. Lembra? É menor do que mil. Muito bem. O feijão. Eu posso comprar um quilo de feijão. Mas eu posso pedir também 500 gramas de feijão. Eu posso comprar também, ó, 100 gramas, né, da melancia. Que como eu já disse, também existem alguns produtos em alguns lugares. Que vendem por quilo as suas frutas. Certo? E tem algumas pessoas também que vendem aqui. No caso, a exemplo, a dúzia da banana não se pesa. Aí fala popularmente, né, a dúzia. Ah, uma dúzia por tantos reais. Tem mais? Temos? Temos sim. A margarina. Que geralmente é 200 gramas. Você não vai ver. É a margarina com 200 ml. Por que o ml não vai estar ali? Porque não mede o líquido. Exatamente. Terceira questão. Escreva as quantidades que geralmente se encontram nos produtos abaixo. Olha, aqui você tem algumas medidas. É claro que possivelmente ela não vai estar, digamos assim, tão corretamente. Mas vamos fazer, assim, um aproximadamente, uma média de um produto. Tá? Que pode se diferenciar. Então vamos lá. Vou dar um tempinho pra vocês. Vamos conferir? Muito bem. O suco, 1000 ml, né? Ou poderia estar utilizando aqui, ó, um litro de suco. Tá? 250 ml. Eu vou estar usando aí qualquer um produto, um líquido, que vai ser o quê? ML. ML eu posso estar utilizando para aquele que eu vou estar medindo líquido, né? Vou estar medindo o volume. Então aqui eu poderia estar utilizando um litro, certo? E 250 ml. 500 ml. 80 ml. Então todos esses daqui à frente eu vou estar o quê? Medindo o volume. Aqui 350 ml. 5.000, né? Ou então 5 litros. Poderia também estar falando assim. Do 180 ml e 100 ml. Muito bem. Conclusão. A unidade fundamental de medida de comprimento é o metro. O símbolo de metro é M, né? Então o que eu posso estar medindo aqui? Eu posso medir a altura, eu posso medir o comprimento de uma área, de um terreno, certo? Para medir a quantidade de líquidos, utilizamos a unidade fundamental de volume, que é o litro. E o símbolo do litro é L. Então eu vejo essa medida aí. O refrigerante, a caixinha do suco, o leite. A medida, a unidade de medida é o quilograma. O símbolo, o símbolo do quilograma é cajota. Então aqui é o quilograma, eu posso estar medindo. A manteiga, eu quero um quilo de carne, eu quero um quilo de tomate, um quilo de cebola. Enquanto, se eu tiver, se eu quiser menos de mil, aí eu vou estar fazendo a leitura em grama. A referência bibliográfica é da coleção Eu Gosto Mais, da editora IPEP. Por hoje ficamos por aqui, até mais. Tchau, tchau.